A CIDADE NO BRASIL Quantas vezes sorris triste, solitário e cabisbaixo A 220 em plenos de pista, capotando de encosta abaixo Neste mundo eu não me encaixo Pensavas para ti próprio, metade minha inspira amor A outra metade só atrai ódio É óbvio que um homem erra, ele não nasceu perfeito Quando feito fabrico no fabrico, do lado esquerdo o peito O meu maior defeito, a minha maior virtude Mudo o tempo de vida, antes que a própria vida que o tempo mude A verdade não me ilude, procuro que ela me ajude Uma mente quarentena, centruente, a fonte da juventude Dei tudo o que tinha, mas não sabia o que vinha Como uma criança caminha na escuridão do Val sozinha Só minha tristeza, carrego em peso nos ombros Perdi toda uma família, a inocência soterrada nos escombros Somos tontos quando pensamos que só acontece aos outros Loucos quando nos roubam a vida aos poucos, poucos, poucos Não quero deixar este momento de dormir, porque eu, eu, eu É algo que eu realmente preciso dizer, e está me matando dentro Tu vive e sente-te livre, a vontade é um poder enorme Não deixo que o medo te transforme, não deixo que a malícia transtorne Não deixo que o mínimo te conforme, enquanto o tempo se consome Porque o homem besta não dorme, semeando miséria e fome Trinta e duas primaveras, nas ruas amizades sinceras Meu puto é o mundo de feras e da realidade, não dá para tirar férias Faço sérias abordagens em prol do bem comum Putos querem saber quem é o maior que se foda ao número um A vida não é um concurso ou uma corrida em pista coberta Valorizo mais a procura com o número astronómico de oferta A minha história é bem concreta, debaixo de chuva à procura de uma aberta Vi uma porta e entrei aberta que me levou à direção certa Incerta à vida que o leve, não desminto nem o nego Como poderia ser assim tão cego, impávido ou incrédulo Estas ferramentas que inverte o cabo a mim, dá-lhes um bom fim E então que seja assim, que seja assim Don't wanna let this moment slip away Cause I, I, there's something that I really need to say And it's killing me inside, think that maybe you don't understand Or I, I, will give you all I have and all I am Till the end of time Nesta batalha da vida, perdi algumas rondas Passei algumas lombas, dias curtos, noites longas Di corações partidos, amigos mal agradecidos Comentários fingidos, Judas em várias tribos Judas que não têm ouvidos Porque adormeço sentidos, porque adormeço sentidos Peladores que já não estão vivos É raro sair do estúdio, poucos sons que me veem na rua Porque uma vida acima de tudo, não avança, só recua Atenua, um futuro risonho, assassinato ao sonho Do que sou, não me envergonho Quando escrevo não pressuponho A minha maior vaidade, foram os amigos que fiz O criar da minha raiz, é tudo o que preciso para ser feliz Diz o que quiseres, o mal que puderes Mas lembra-te, venho o dobro de tudo aquilo que tu deres Fico com integridade, com paixão e humildade Em pleno sereno, como um pôr do sol ao pintar Don't wanna let this woman slip away Cause I, I, there's something that I really need to say And it's killing me inside I think that maybe you don't understand Or I, I, will give you all I have and all I am Till the end of time Don't wanna let this woman slip away Cause I, I, there's something that I really need to say Cause I, I, there's something that I really need to say And it's killing me inside I think that maybe you don't understand Or I, 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 there's something that I really need to say Till the end of time Find me inside Time, 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 time Time, 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 time Oh Ooh 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 Mm Hm Ooh E aí